Voltamos aqui para o estúdio do Fórum E-Commerce Brasil 2017 e quem está comigo agora é o Leandro Vieira. Ele é da Apic. A Apic é simplesmente a plataforma que mantém o site do E-Commerce Brasil em pé todos os dias com todo o fluxo de pessoas mexendo. Leandrinho, vamos falar sobre marketing digital. A gente pode perceber que as pessoas, os e-commerces têm investido não só em mostrar o produto delas em descrição, mas em trazer outras formas de manter aquela pessoa dentro do site, blogs, conteúdo. Como isso faz com que as pessoas se interessem mais pelas marcas? As marcas hoje precisam se relacionar com as pessoas. Comprar é uma consequência do relacionamento que você cria com elas. Então você ter um blog, ter um site com conteúdo relevante, com uma frequência, com uma cadência legal de publicação, você vai conseguir envolver essas pessoas, você vai se relacionar e você vai trazer dicas. Você é quem gosta de moda, você vai ter dicas de moda, como combinar roupa, isso, aquilo. Se é alguém da área fitness, como cuidar melhor da saúde, de nutrição. Então é uma forma de prover conteúdo e melhorar a vida das pessoas e consequentemente você vai vender. Então a venda acaba se tornando uma consequência para essas pessoas. O marketing às vezes é a primeira área de uma loja que eu estou com o meu fluxo de caixa ruim, então eu vou cortar o marketing. Você acha isso inteligente da parte das pessoas? É o famoso tiro no pé. Não adianta você ter um site, ter uma loja, ter um e-commerce, mas não ter público, não ter tráfego para chegar até ele. Então você tem que ter uma presença digital consistente em diversos canais, blog, social media, email marketing, no mobile, em diversos locais. Então as pessoas precisam estar lembrando de você o tempo todo, estarem consumindo o seu conteúdo para consequentemente comprar. As pessoas consumem conteúdo todos os dias, o tempo todo, mas não compram a todo momento. Então se você fornece conteúdo, se você fornece informação relevante para elas, no momento de comprar, você vai estar na mente delas. Então consequentemente você vai ser uma marca lembrada e possivelmente vai ser ofelizado em ser o escolhido para o usuário poder comprar de você. Atualmente a gente vê todo mundo mexendo no celular, você encontra uma pessoa que não tem um smartphone, é o Mobile First. Então como fazer com que a sua marca, ela diante de tantos concorrentes, seja a primeira opção da pessoa clicar e falar eu vou ficar nesse site e ele me interessa? A grande dificuldade é o que a gente chama de Mindset. Ou seja, os profissionais precisam mudar o Mindset para pensar no Mobile First. Para você ter uma ideia, no ano passado eu visitei pessoalmente 130 agências digitais em 15 capitais brasileiras. E a dificuldade que eu pude perceber desses profissionais é a mudança de Mindset. Ou seja, antes nós projetávamos as experiências numa tela grande para ser usada numa tela pequenininha. Hoje você tem que inverter. Você primeiro pensa Mobile e depois você expande para os outros dispositivos. Então a pessoa está o tempo todo, como você comentou, no Mobile, está consumindo informação, está fazendo pesquisa, está consultando, está olhando o GPS, está olhando conta bancária e uma série de coisas. Então tem que se pensar para esses dispositivos. E aí vem uma dificuldade maior logo em breve, mas já acontecendo muito, que é os elementos vestíveis. O seu relógio, o seu óculos, o seu brinco, o seu anel. Vai estar tudo conectado na internet. Consequentemente, as interfaces, a experiência do usuário precisam ser pensadas para telas menores. E como pensar em ações de marketing que não precisem necessariamente falar só de um produto? Ou então as pessoas não podem sentir que elas estão sendo obrigadas ou que aquela marca só quer vender? O que fazer para transformar esse conteúdo em algo que chame a pessoa para a marca e faça com que ela tenha interesse em comprar naquele site? Eu acho que aí entra dois pontos. Um, do lado do usuário, tem que ser mais crítico. E do lado das marcas, hoje está uma modinha no Brasil de se criar conteúdo. Só que isso todo mundo sempre fez, todo mundo fez muito bem feito. Mas hoje, com essa onda toda, todo mundo começou a fazer. Começou a fazer de qualquer jeito. Fazendo muito e fazendo errado. Sem consistência, sem ser um conteúdo legal. Simplesmente porque tem que ter uma pauta e tem que entregar aquele conteúdo. Então, acho que do lado das marcas, é ter conteúdo de fato relevante. Não ser aquele conteúdo muito raso, só para poder ganhar uns cliques ou algumas coisas. E do lado das pessoas, perceber. Quem está fazendo conteúdo raso, que não é legal, consequentemente, vai ter algum outro site logo ao lado, que vai ter conteúdo de fato relevante, interessante, que vai agregar algum valor para você. Leandro, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui. E para quem está online, continua acompanhando a nossa cobertura do Fórum E-Commerce Brasil. Daqui a pouco a gente entra com outra entrevista exclusiva. Não saia daí.